Em novembro de 2015, o rompimento da barragem de rejeitos de mineração das empresas Vale, BHP e Samarco provocou a maior tragédia socioambiental da história do Brasil. Essa história você conhece, mas ela é somente a ponta do iceberg. O que você acha? Vai estourando a barragem, velho! Vem, fala pro Tiago! Ô Tiago, você é essa porra! Tem o caminhão! Volta, volta, volta! Ô meu camarada, volta, vira o caminhão e o rádio fora! Vira o caminhão e o rádio fora! Volta, volta! Matou os caras, velho! Matou todo mundo, velho! Nossa Senhora! Me escuta, Marcos! Vali é uma das maiores empresas do mundo, e a segunda maior empresa do mundo. Vali tem projetos em New Caledonia, na Austrália, eles têm exploração em Kazakstan, para cofre, e eles têm propriedades na América do Sul. Então, eles são muito grande, e eles estão expandindo, e eles querem crescer. Vali diz que tem boa polícia ambiental, mas o problema com Vali é que não há independente verificação de Vali's claims. Nós sabemos, de nossa experiência, que Vali não é bom em problemas ambiental. Então, é um, isso é um, que Vali quer construir um novo produtor de Vali em São De Pond, em Newfoundland. Em vez de construir um um local de contínio para as tailões e as effluências, eles têm permitido pelo governo de usar um natural rádio, para poluir o rádio. A desilidade ambiental, a destruição, é tão grande, que vai totalmente destruir o rádio, é claro, então, há um movimento em Newfoundland, em Canadá, para tentar tentar eles ter uma outra opção. Infantemente, o governo found um loophole em os exigências e autorizou o uso desse rádio, que foi um grande surpresa para nós. E então, o governo é complicit em que. Quando a economia se tornou em 2009, Vali se desceu na oportunidade para os trabalhadores. Vali está demandando concessões que eles não precisam. que eles não precisam. Eles querem roubar de nós quando nossos grandfãos e nossos grandfãos ganham. Também, eles podem gastar 5 centos no seu custo de produção. 5 centos por pound é nada quando você é um bilionário. Mas o custo de nossos membros vai ser devastador. O motivo de minha presença aqui é para iniciar a empresa Vali por as formas abusivas que tentaram querer explotar nas cabeceras de cuenca de um dos melhores valles interandinos do Peru. utilizando para sua segurança delincuentes terroristas e homicídios a quem lhe proporciona armas e amedranta a os dirigentes a quem defende o meio ambiente. Os povos não suportam este neocolonialismo. Queremos que nossos bienes naturales sejam aprovechados por todos porque o água é a vida mesmo. A Vali em Moçambique chegou e sempre usou a bandeira de desenvolvimento para o país. Enganou as populações, disse que entregaria melhores condições de vida, daria casas, daria todas as instalações. mas em pouco tempo a Vali ocupou as terras, muito rapidamente começou a violar os direitos fundamentais das comunidades, com particular ênfase para as mulheres e as crianças, com os seus transportadores alguns a atropelar as crianças e para um funcionário da Vali é melhor atropelar e matar do que deixar viva a pessoa porque dá muito mais despesas e custos à Vali. Neste momento, o que a Vali está a fazer é a expropriação e deslocação das comunidades afetadas nessas áreas, só que este processo tem sido marcado por muita violação dos direitos dessas comunidades, com a falta de indemnização adequada e de acordo com os princípios respeitantes ao processo de consulta moçambicano. A Vali tem estado muito presente em quase todas as instituições do Estado de Moçambique, exibindo o seu poder, cooptando o poder político em Moçambique com todas as facilidades que eles têm do seu potencial. E neste momento, posso vos assegurar que não só a imagem da Vali em Moçambique está em causa, também a imagem do Brasil está em causa porque as populações afetadas veem os funcionários da Vali como brasileiros e que eles consideram esses funcionários como os piores que o colonialismo português. É só imaginar é mais que não só tem a Vali em Moçambique, mas como também o povo brasileiro tem Moçambique. O projeto do Rio Colorado está ubicado muito perto do Rio Colorado, que é um rio muito importante de Argentina, que recorre cinco províncias, cruza todo o país, vai até o Atlântico. É uma das cuencas mais importantes de Argentina. provee água a miles de pessoas, miles de hectares de cultivos. Muitas organizações e comunidades de Mendoza estão preocupadas com este projeto por os impactos ambientais que tem e as consequências econômicas. Um projeto de extracção de potasio e o projeto de potasio deixa como residuos um depósito de sal enorme que não se pode utilizar para nada e a empresa propõe deixá-lo aí, muito perto do rio com o medo de que o rio se salinize, que essa sal chegue ao rio. Se isso passa, vai ser um problema enorme. Além disso, o projeto implica um consumo enorme de energia, quase tanta energia como consumiu toda a província de Mendoza, também aprobou o consumo de água do projeto, que é também enorme, mil litros por segundo de água que vão tomar do rio Colorado. E ela explorou o que ela pode explorar. Chegou lá iludindo as pessoas, falando com as pessoas que estavam chegando melhor de vida na cidade, gerando emprego, qualidade de vida melhor. Mas na verdade, ela trouxe grandes impactos. Poluiu o rio, aonde matou vários peixes. E lá em Riardos Machado, o índice de câncer está muito grande, tanto nos idosos, nas pessoas mais adultas, tanto na juventude. Eu vejo que é um pouco difícil no modo capital, porque ela tem dinheiro. eles são ricos no poder do capital, no poder que muitas das vezes essa mídia oferece. Eles estão impactando a região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá. E apesar de ser um lugar que tem muita água, as nascentes que são utilizadas na região estão sendo devastadas, e as famílias estão sendo privadas desse bem tão precioso que é a água limpa. do Pantanal. Valeu é explorar uma mina no meu país, uma grande mina, a maior vez. E eles estão destruindo o ambiente, criando vários problemas sociais, dividindo as pessoas, criando uma tensão entre comunidades. Quando eles primeiro ceremony que estão construindo lá, eles foram grandes Um grande espelho de ácido no rio, no mar, um monte de peixe morreu, destruiu uma espécieis rara de vegetação. O governo não está fazendo nada. O Vale não está pagando nenhuma royalties. O Vale está recebendo taxa e não pagando nenhum dinheiro para o país. Onde a estrada de ferro Carajás passou praticamente dividindo nosso pessoal que mora há mais de 40 anos. Hoje tem um poço de minério onde se carrega centenas de toneladas de minério de ferro que abastece cinco grandes siderústros que se instalaram ao redor daquele povoado. Não temos como nós viver mais naquele local. Eu peço que todos possam nos ajudar a divulgar, porque as autoridades locais não dão atenção para a gente. O projeto Onsapuma está sendo implementado em uma cadeia de montanhas. Essas montanhas são onde nascem as nascentes dos rios, abastecem os rios da região. Então o projeto vai desestruturar todo o sistema hídrico que abastece a água das comunidades que vivem ao entorno dessa região. A Vale lá começou uma iniciativa que nós chamamos de desafetação, que é o que considerar os assentamentos onde essas famílias são assentadas. O governo considera que elas não são mais produtivas, não tem mais uma finalidade. Então desapropria essas famílias que já foram assentadas para a implementação do projeto. Então isso desestrutura toda a cadeia produtiva. O polo industrial, por onde se escolha a maior parte do mineiro do estado do Pará. Vila do Conde, município de Barcarena, está totalmente intactada. Está recebendo diariamente chuva ácida, mercurio, CO2. A nossa água está contra água ácida e o nosso sono está totalmente firme. E infelizmente ela chega contra lá, até o governo. Em nome de Chile, estamos aqui unidos por o dolor, por a vulneração de nossos direitos. Creemos na soberania dos povos. Que a nossa terra, a nossa água nos pertenecem. Quanto mais a mineração avança, mais danos tem causado. Persecuções, espionagem, milícias, muita repressão da empresa Vale do Rio Doce. Hoje em dia estamos aqui concentrados para dizer aos representantes da Vale que desde os rincones do mundo onde estão explotando os minerais, também há uma tremenda pobreza. Que este é o início de jornadas internacionales que em nossos povos e em nossos países vamos a desenvolver. Eles dizem que querem mudar a cultura, mas eu vei a cultura Vale. E não é a cultura brasileira. Não é a cultura que as pessoas carem por um outro e chamam de casas e chamam de casas. A Vale se engança com a flaga brasileira, mas é uma lie. Você é gríey e cold e heartless. Você ainda está lá embaixo de seus feet, a poissão da air que você breathe, e a polícia da água que seus filhos drinkam. Imagine, por um momento, que você ganhou tudo, ou imagine, que, sem a fight, você ganhou tudo, você ganhou tudo o seu parente para você. Como nós nos olhamos os filhos nos olhos? E o que escolha temos para a fight? A ikuci Marela A ikuci Marela O que é a cor? O que é a doença? Criatilha Não foi acidente! Não! Não foi acidente! Algum pensamento Que se acumula Estado qualquer Que te leva pra rua Start a walkin' Start a walkin' Start a walkin'